Olá pessoal, voltei, voltei trazendo pra vocês uma outra simpatia pra prosperidade, mas essa é pra você fazer na noite da virada, isso mesmo, do dia 31 para o dia 1º, tá? É uma simpatia pra você já entrar o ano com o pé direito, com o V de vitória, então vamos fazer com fé, porque eu tenho certeza que vai te dar muito resultado, eu vou fazer essa simpatia também, por isso eu tô aqui passando o meu conhecimento pra você, você que gosta de mim, que gosta de assistir meus vídeos, que tá sempre aqui no meu canal, que me acompanha no Instagram, já deixa seu like, já deixa seu joinha, ativa o sininho pra toda vez que eu estiver aqui, passando conhecimento pra vocês, você já receber de cara, de primeira, o meu vídeo. Me segue no Instagram, arroba Fada da Umbanda, me segue lá que todos os dias eu tô trazendo novidades pra vocês, tá certo? Acompanha a minha página também, tem muitos perfumes atrativos, muita coisa boa pra te ajudar aí na sua caminhada, ok? Então vamos lá, gente, vamos pra simpatia. Você vai precisar de um pratinho desses aqui, ó, tá vendo? Esse pratinho de louça, pratinho branco, e você vai precisar de uma quantidade de moedas, tá? Não tem o número exato, mas que dê pra você fazer um V, né? O V de vitória. E aí você vai salpicar açúcar em volta, e se você tiver também o pó de ouro, gente, que encontra, porque eu não tenho aqui agora, eu utilizei pra fazer um ritual e o meu acabou, mas se você tiver como comprar esse pó de ouro, ele vende em loja de artigos religiosos, tá? O pó de ouro, você vai salpicar o pó de ouro aqui também. Você vai colocar do lado de fora, uma hora antes da virada, quando for 23 horas, 11 horas da noite, você coloca ao lado de fora da sua casa, pra pegar bastante a energia da lua, e você vai dizer o seguinte, eu estou abrindo todas as portas da prosperidade. Eu estou atraindo os comandos da riqueza neste exato momento. Algo inesperado vai me acontecer. Gratidão, universo. E você vai deixar lá, gente, olha quanta energia você está emanando para o universo. Deixa lá, deixa lá até virar. Depois da meia-noite, você vai assoprar este açúcar e este pó de ouro que ficou no seu prato, sopra do lado de fora da sua casa, na sua porta, na porta do seu quarto, na rua, onde você estiver. Vitória, assopra isso para o universo. Joga de volta para o universo essa energia boa. E todas essas moedas que você fez ouvir de Vitória, que pegou a energia, você vai distribuir para os seus familiares, para aquelas pessoas que estão ali, naquele momento, compartilhando da sua alegria, da felicidade, da virada do ano. Distribui, não precisa você falar nada. Somente dá a moeda para a pessoa e pronto. Guarda com você, é um presente que eu estou te dando, tá? Então você vai fazer desta forma, gente. Essa simpatia é muito poderosa. Eu faço ela todo fim de ano. É o V de Vitória, você entrando vitoriosa em 2021. Faça com fé que você vai entrar o ano de 2021 abrindo as portas da sua prosperidade. E aí você, na hora que você está dando essas moedas, você está distribuindo para o universo tudo aquilo que você quer de volta. Todo o ouro, né? Todo o dinheiro, toda a prosperidade. Faça com muita fé, porque essa simpatia, ela é porreta. Então não deixa de me seguir, gente. Olha o tanto de simpatia boa que eu trago aqui para vocês, hein? Me segue lá no Instagram, arroba Fada da Umbanda. Me segue aqui, me acompanha também, faça parte da minha família no meu grupo de WhatsApp. Quero muito conhecer você, conhecer a sua história, compartilhar um pouquinho da sua vida, tá bom? Então eu já vou deixando o meu beijo aqui para vocês, o meu abraço. Sinta-se abraçada, com muita fé, muita força nos nossos guias e orixás. E vamos que vamos, gente, porque já deu tudo certo nesse ano de 2021. Toda a sorte do mundo, toda a prosperidade para você, todo o amor. Beijos, até a próxima simpatia. Beijos, até a próxima.